A Denízia, três pontos separando o Osasco Do mais um título do Salompas, de novo pra Erika, de novo vem o duplo Ana Thieme pegou, joga pra cima a Thaísa Paula, lá do Carioca, Fabi, Dani Lins, de novo insistiu Essa bola iria pra fora, explode na A Denízia Nocaute Uma paulada, impressionante Doze e onze A sorte é que ela vai sair pra entrada da Líbero Foi a knockdown Pegamos até na contagem de seis Tchau, tchau 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 Tchau